Deixa eu aproveitar aqui agora pra falar de scooter, né? Eu chamo scooter de moto e moto de scooter. Tanto faz, pra mim é tudo a mesma coisa. E eu vou mostrar aqui uma matéria do queridíssimo Marcelo de Barros, um dos jornalistas que eu respeito demais. E ele tá aqui, eu fiquei surpreso, feliz. O Marcelo, ele tá aqui no motu.com.br Quero mandar um beijo pro Marcelão, Marcelo de Barros, que é um cara que eu gosto muito, um cara que eu respeito. Um dos principais jornalistas automotivos do Brasil, assim como o Miotum, Thiago Moreno. É um time muito legal. E aí eu coloco também nesse hall de jornalistas que eu respeito e tenho carinho, é o Marcelo de Barros, tá? E ele, fiquei surpreso, eu não sabia que o Marcelo tava colaborando com o pessoal da motu. Fiquei feliz, viu, Marcelão? Um beijo pra você. Marcelo é um cara muito legal, gente. E ele tem um canal, tá? Ele tem um canal chamado Motor do Mundo. Tá aqui no YouTube. Muito legal o canal do Marcelo. Acompanha. Então, o Marcelo tá sempre fazendo os testes das motos, testes oficiais, tá? Ele é sempre convidado, junto com os principais jornalistas do Brasil, a fazer os testes das principais marcas. Então, o Marcelo, ele tá sempre na ponta de lança pra quando tem o lançamento de uma marca grande. O Marcelo tá sempre lá fazendo a cobertura. E ele lançou essa matéria, que fiquei muito feliz da colaboração dele aqui no Motu. Yamaha N-Max 160 2023. A scooter é atualizada e ganha conectividade. Principal concorrente da Honda PCX 160. Modelo estreia sistema de conexão via aplicativo e ganha... Gente, ganhou controle de tração. Olha só. N-Max... E já já vou fazer meu comentário, tá? N-Max 160, que vocês já conhecem. E aqui, ó. N-Max Connected 160 2023, foi apresentada nesta quinta-feira, 10 de novembro, como a atualização da scooter mais vendida da marca, né? Do picolé de chuchu. O modelo chega com preço partindo de 19.690. Quem diria, hein? Uma scooter de 160 cilindradas custando 20 mil reais, galera. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Vamos nessa. Mercado brasileiro tá realmente um terror. No mesmo dia de aniversário da fundação da Yamaha Motor do Brasil, que completa 52 anos, galera. Olha só. A fabricante japonesa apresenta a renovação da N-Max 160, que teve 19.956 unidades emplacadas em 2021. A fonte é feio na brave. Esta novidade chega logo depois da Honda lançar a PCX 160 no país. A PCX 160 com motor novo 160. que muitos de vocês ficam perguntando Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, esse motor 160 é o mesmo motor de plástico da CG? Não, pequeno gafanhoto. Não. Esse é um motor completamente diferente, tá? Do motor lixo de plástico da Honda. Não é, tá? O motor da PCX 160 é um motor bom, tá? Bom, confiável, tá? Separem as caixinhas. Motor da CG de plástico 160 e da Brosta 160. Esse sim é, ó. Câmera de mim, câmera de mim. Ó. Uma bosta, entendeu? Voltando pra cá, vamos continuar. O que mudou na N-Max 160? Tá aqui o painel, ó. O painel da N-Max 2023, né? E o que mudou? Vamos direto ao ponto que importa aqui, segundo o Marcelão, quais as principais e efetivas mudanças? Ganhou controle de tração. Galera, controle de tração. Gente, depois eu vou fazer meu comentário dessa que, na minha opinião, vocês já viram que eu sou fã dessa scooter, né? É a melhor scooter do mercado brasileiro. Mas calma, antes de ficar jogando confete, deixa eu continuar aqui. Ganhou controle de tração que aumenta a segurança em situações de pilotagem com baixa aderência e pode ser desativado. Olha que massa, cara. Usa agora os bons pneus Pierelli Diablo Scooter e também ganhou ajuste de pré-carga na mola de suspensão traseira em dois níveis, permitindo deixar a suspensão igual ao modelo 2022 ou mais firme. Isso é bom, tá, gente? Isso é bom mesmo. Bom, por exemplo, quando andamos com o Garupa na scooter. Talvez a maior novidade seja agora, que agora ela tem conectividade via Bluetooth pelo aplicativo Yamaha Connect, disponível tanto para Android ou iOS. Pela adoção desse sistema, a Yamaha batizou essa atualização da scooter como a N-Max Connected 160ABS. E aqui ele fala do aplicativo, né? O aplicativo Yamaha Connected fornece uma série de possibilidades ao proprietário da nova N-Max. Conferir o status da vida útil do óleo do motor e do nível de carga da bateria. Conferir onde foi o último lugar que estacionou. Acompanhar o registro diário e mensal de consumo dos seus trajetos. Isso é muito bom. Muito bom. Comparar a sua eficiência de pilotagem voltada à economia com outros usuários a partir do Ranking Echo. Bom também. Receber alertas de manutenção e falhas da motocicleta, os quais também podem ser enviados para o e-mail da sua preferência. Legal. Expandir a sua experiência de pilotagem com o Revs Dashboard, painéis que possibilitam ver no smartphone informações adicionais como rotações por minuto do motor e o ângulo de abertura do acelerador. Isso é legal para a pessoa poder ter uma... Nem todo mundo vai querer fazer isso, porque é mais para a pessoa entender como está sendo a sua pilotagem. Para você ter uma pilotagem mais eficiente. E continuando. Receber no painel da Scooter notificações de chamadas e mensagens. E até mesmo registrar, salvar e compartilhar suas rotas preferidas nas redes sociais. Aqui no Brasil isso é barril. Independente do gosto do motociclista, a Yamaha abre caminho tecnológico na N-Max, entregando uma maior conectividade entre motociclista e veículo, podendo aplicar futuramente isso em outros modelos. Vamos continuar aqui. Freio e ABS. Além dessas novidades apresentadas, aqui a Yamaha N-Max segue com freio ABS com discos de 230mm nas duas rodas e um diferencial em relação à principal concorrente. Olha só, PCX 160 que tem ABS somente na roda dianteira. Então é o seguinte, pessoal, a N-Max sempre foi melhor do que a PCX, principalmente no quesito segurança, porque ela tem ABS nos dois canais. Sempre foi assim, enquanto a Honda insiste em só manter ABS na roda dianteira da PCX. Continuando, suspensão traseira não teve mudança no ponto de fixação dos amortecedores no chassi, a mudança nessa atualização foi nos amortecedores que ganharam um ajuste em dois níveis de pré-carga da mola, sem precisar de ferramenta. Legal, você com a mão mesmo você ajusta. O curso da suspensão traseira é de 86mm, na dianteira a suspensão telescópica convencional não mudou e tem curso de 100mm. Nas rodas de liga leve de aro 13 sem câmara de ar, a N-Max utiliza os pneus Pirelli Diablo Scooter que prometem maior durabilidade e excelente aderência. Suas medidas são 110mm 70mm na dianteira 130mm 70mm na traseira. Visual e equipamentos Olha gente, sempre o texto do Marcelão é um texto muito técnico, é muito bom. É muito legal ler o texto do Marcelo. É um cara muito técnico, muito legal o Marcelão. Visual e equipamentos o visual da N-Max não foi modificado, somente há novos grafismos, o sistema de iluminação é todo em LED, o espaço sob o assento é de 25 litros, galera, muito bom. O tanque de combustível conta com 7.1 litros, isso aí pra mim é um ponto negativo, podia ser um pouco mais, e os acessos são controlados pela chave de presença, batizada de Smart Key, que quando você compra, a N-Max vem com uma de reserva, vem com uma de reserva, tá gente? Nos porta-objetos do lado esquerdo, uma tomada 12 volts está disponível pra carregar seu telefone. O coração da N-Max é um motor de um cilindro de quatro válvulas de 155 centímetros cúbicos de cilindrada, arrefecimento líquido, e ele não é flex, entrega 15,4 cavalos de potência máxima com pico de torque de 1,4 quilograma força metro, conta com a tecnologia VVA, galera, olha, ô MT-03, ô Yamaha, sua desgraça, por que é que não colocou isso na MT-03, hein, rebanho de demônio? Tá aí, ó, VVA, Variable Valve Actuation, que é o controle variável de válvula, tá gente? Que atua nas válvulas de admissão, garantindo melhor entrega de desempenho em toda a faixa de rotação. Ei, Marcelão, Marcelão é muito bom, velho. Também conta com sistemas top-start, que atua em dois modos automaticamente, de acordo com a velocidade da N-Max, reduzindo o consumo de combustível e emissão de poluentes. Pra quem ficou interessado, a nova N-Max, a scooter é oferecida pela Yamaha com quatro anos de garantia e com revisão por preço fixo. Lembrando, esse preço fixo, quem tá dizendo sou eu, não são todos os concessionários, então você que tá buscando aí uma moto da Yamaha, verifique se a concessionária da sua cidade faz o preço fixo, tá? Assim, você consegue saber quanto vai gastar com revisões antes mesmo de comprar o veículo. Preços e revisões, ó, essa parte é interessante, vamos lá. Preço público sugerido, o PPS, né, pela Yamaha é na N-Max 2023, nas pinturas azul metálico, navy blue, vermelho, que tem 10 cavalos a mais, né, solar red, verde fosco, matte green, é de R$ 19.690, mais o frete da região, R$ 20.345, mais frete, preço para o estado de São Paulo. Como informação, é o mesmo modelo 2022, ou seja, não aumentou com a atualização. Olha que interessante. Já a versão com pintura especial fosco, matte gray, tem um acréscimo de R$ 300,00 no preço, sendo comercializada a R$ 19.990, mais o frete da região, R$ 20.655, mais frete, preço de São Paulo. No Brasil, a principal concorrente da N-Max é a Honda PCX, que recentemente também foi atualizada. Parabéns, meu querido Marcelo de Barros, Marcelão de Barros, está aqui, esse cabra aqui, com uma redação impecável, como sempre, uma redação impecável, um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil. E está aqui, galera, essa scooter é a que eu indico mais para vocês todos, tá? Sem dúvida, a N-Max, eu lembro quando eu fiz o primeiro test ride com a N-Max, me impressionou como ela tem uma final maior do que a PCX na época, a PCX na época que eu fiz o teste era 150 ainda, ela tinha uma final maior e a PCX ela tinha uma saída melhor, uma entrega de torque mais rápida, enquanto a N-Max eu achava que ela conseguia ter uma velocidade mais crescente, uma final maior. E uma coisa que também me deixou muito satisfeito com a N-Max na época é que eu consegui esticar a perna, enquanto na PCX não, então ela tinha a vantagem de eu conseguir esticar a perna, ela tinha uma ergonomia muito mais interessante, um conforto, uma ciclística muito melhor do que a da PCX. E na época a PCX ela tinha como vantagem o start-stop, que agora elas estão completamente equivalentes, ambas têm start-stop, que é aquele sistema que quando você para ela desliga e economiza combustível e eu lembro lá no início quando entrou o start-stop na PCX um monte de gente achando ah, isso não vai dar certo, isso vai dar pau na bateria, vai dar um problema. Hoje quase todos os carros do mercado têm esse sistema e não dá pau, não acontece nada disso. E a PCX ela evoluiu com acabamento, tinha um acabamento melhor do que o da N-Max na época e era uma coisa que eu sempre pontuava. Poxa, você tem que ter chave na N-Max para poder tirar o bocal do tanque, eram coisas que me incomodavam muito, sabe, na N-Max e com o tempo a Yamaha deixou essa moto que eu sempre achei superior à PCX mas faltavam esses pequenos detalhes, o bocal que a PCX se apertava um botão e abria o bocal sem você ter que tirar a chave de ignição, a PCX não tinha isso, desculpa, a N-Max não tinha isso, a PCX já tinha, então com o tempo a Yamaha começou a fazer isso, então hoje tudo que eu tinha de crítica não tem mais, a N-Max virou o jogo por completo, além dela ser sem dúvida a scooter mais segura da sua categoria, é a mais segura, não tem conversa, tá gente, porque ela tem ABS nos dois canais, sempre teve, enquanto a PCX tem só na roda dianteira e isso faz diferença, muita, tá, a N-Max agora ela já tem Smart Key, Smart Key de reserva, o acabamento é primoroso também, assim como o da PCX, você tem lá o bocal do tanque, você não precisa mais tirar a chave como eu me incomodava antes, e uma moto, eu chamo scooter de moto, tá gente, que você pode usar tranquilamente na cidade, muito melhor, você deixa o carro em casa, você está pensando em sair do carro, pega uma N-Max, deixa o carro em casa, vai de N-Max, tá, e aí você pode colocar um baú, mesmo que você não queira botar um baú, coloca as compras aí embaixo do banco, tem espaço muito, muito suficiente, né, para você fazer pequenas compras, se você quiser botar um baú aí de 45 litros, um suporte para colocar o baú, vai melhorar ainda mais, e é uma scooter para o dia a dia, pode comprar sem medo, eu recomendo a todos vocês, tá, sem medo, quer comprar um scooter dessa categoria, a N-Max é a melhor, parabéns e amarra, tá, o que eu sempre coloco como observação é, toda scooter não serve para você que tem problema na coluna, você tem problema na lombar, tem problema na coluna, não vai de scooter, tá, porque a scooter, ela tem, característica da scooter, a suspensão não ajuda, né, e a Yamaha precisa trabalhar muito a suspensão da N-Max, tá, eu sei que eles estão cada vez mais evoluindo, colocando a suspensão cada vez mais rígida, melhorando o custo da suspensão, mas ainda precisa trabalhar melhor, tá, para poder entregar mais conforto, que na minha opinião é o ponto negativo de todas as scooters, né, é a suspensão que vai bem na lombar e principalmente para você que tem problema na coluna, tá, fora isso, parabéns e a Yamaha é a melhor scooter do mercado, tá, da sua categoria. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.